O estado da Bahia chegando aqui em Macaúla Por volta das 11 horas E aí o governador Rui Costa chegando aqui em Macaúla Rui Costa, Rui Costa, Rui Costa Rui Costa, Rui Costa, Rui Costa Rui Costa, Rui Costa Rui Costa, Rui Costa Rui Costa, Rui Costa, Rui Costa Rui Costa, Rui Costa Rui Costa, Rui Costa, Rui Costa Rui Costa, Rui Costa Rui Costa, Rui Costa, Rui Costa Rui Costa, Rui Costa Rui Costa, Rui Costa, Rui Costa Rui Costa, Rui Costa Rui Costa, Rui Costa Rui Costa, Rui Costa, Rui Costa Rui Costa, Rui Costa